Amigo que a minha Rastros são pessoas que passaram por nossa história e permaneceram conosco, mesmo depois de ter ido embora. São presenças eternas, são permanentes sinais de Deus. Deus nos acolhe! Estou lendo um trecho do livro Rastros de Deus, do Padre Léo. E esse trecho e esse texto, ele também atribui e faz uma referência ao pai dele, seu Quinzinho, um homem que deixou rastros de Deus na vida do Padre Léo. E o Padre Léo é esse homem que deixou rastros de Deus na minha e na sua vida, não tenho dúvida. Prova é que hoje ele caminha para os altares, já reconhecido como servo de Deus pela igreja. E hoje eu também quero falar de pessoas que são, foram e serão rastros de Deus na minha, na sua e na nossa vida. De uma maneira muito especial na nossa vida aqui em Betânia. Os amigos de Betânia. Amigos, benfeitores, pessoas que rezam por nós, pessoas que rezam conosco. Você que conhece Betânia sabe do que eu estou falando. Esse pedacinho do céu, e que eu gosto de dizer, um pedaço do céu construído pelas mãos de quem outrora semeava o inferno. Rastros de Deus são estas obras, deixadas pelo Padre Léo. Quantos livros, experienciar milagres, seja feliz todos os dias. Homens e mulheres restaurados, corações curados, na trilha da cura, enfim, são tantos livros, tantas pregações que nos fazem caminhar por essa trilha que leva as coisas do alto. E tudo isso é possível graças a amigos, benfeitores, pessoas que ajudam, nos ajudam com esta obra. Um exemplo, certa vez fizeram uma campanha e captaram, receberam doações de alimentos não perecíveis e entregaram os alimentos aqui em casa. Eu estava com um dos filhos organizando a dispensa, organizando os alimentos na dispensa nossa. E lá pelas tantas, lá no meio de tantos alimentos, um pacotinho de arroz, pela metade, amarradinho com plástico. Eu lembro que o filho olhou para mim e pegou aquele pacotinho de arroz e disse assim, pai, alguém deu o resto do arroz para nós. O Espírito Santo é fantástico, né? Já sussurrou ao meu ouvido e eu respondi de pronto. Falei, não meu filho, não deram o resto do arroz para nós. Alguém em casa pegou o último pacote de arroz e dividiu conosco. Alguém está comendo menos, para que eu e você não fiquemos sem comer. As lágrimas caíram do rosto do filho. E essa semana ele me lembrava disso. Encontrei com ele depois de alguns anos, está bem, graças a Deus. E ele disse assim, pai, eu nunca me esqueci. Ficou marcado no meu coração aquilo que você disse na dispensa. Alguém está comendo menos, para que você não fique sem comer. Rastros de Deus. Isto é você, amigo. Isto é você que reza conosco. Isto é você que reza por nós. Isto é você que nos ajuda na nossa comunidade. Isto é o que o Padre Léo fez. Deixou rastros de Deus na minha e na sua vida. Vamos pedir a intercessão do Padre Léo, servo de Deus, para que o Senhor da Misericórdia derrame suas bênçãos restauradoras sobre nós e sobre nossas famílias. E que você e que eu sejamos rastros de Deus na vida daqueles que vivem e convivem conosco. Que a minha amizade seja uma casa Espera aqui, agora Enquanto lá Deixou rastros de Deus